O Pacto da Educação já garantiu 75% dos royalties do petróleo e 50% do fundo social do pré-sal para a educação. Esse será um dos maiores legados do nosso governo às gerações presentes e futuras. E vai trazer benefícios permanentes à população brasileira por um período mínimo de 50 anos.